Ivete é sal, olha a escuma de passando mal Que legal, hoje tem já só nem o canal Tá nevando em Fortal, já resgata o Manaus Mas vai pela sombra, quem tá andando com Deus Nunca se assombra, os homens tão na esquina Cortando a lombra, beijosinho no titãzinho Vai cortando a onda, nunca vi mais grande Quadrada na beca de veludo Menino e sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Olha o caminho do elemento, é o passo bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar duas viaturas Fotocit é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida é dura Pra gerar o suave do nada, o clima muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Então sadinhado, tá enterado Que o nego é considerado E andar com vários do seu lado Da oeste pra zona sul É o terror do pirambu Veio pra arrastar todo mundo E ele que faz a feira, que traz o cera É o brinco, é a bagaceira Que quer um beijo, não é a nada Muita experiência, dez anos de caminhar Tá sendo se arriscando na missão, mas nunca deu fácil Você quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Olha o caminhado, o elemento É o passo, vem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombado